Salve rapaziada, mais um vídeo aqui pra vocês e hoje eu vou falar pra vocês sobre a Skate Vacation Essa excursão que rola várias vezes por ano aí, de média de 2 a 3 até 4 vezes ao ano E vai rolar agora, finalzinho de outubro, começo de novembro, vai rolar novamente pra Flórida Onde vai rolar o Tampa AM, a edição 26 anos no caso E cara, é muito da hora, a Pitty já tá fazendo toda uma reforma no Tampa Então vai ser uma parada muito skate, muito foda Ano passado eu tive presente na 25ª edição, que foi comemorativa de 25 anos do Tampa Foi uma edição muito legal, eu pude estar junto com a Skate Nation, o pessoal da Skate Vacation E esse vídeo eu quero falar pra vocês que eu vou estar indo na Skate Vacation agora novamente na Flórida Que vai ser a 8ª edição Então pra vocês que tem muita dúvida em relação de como ir, como eu posso ir, eu quero ir também Como que funciona, eu vou estar respondendo algumas perguntas que eu sempre recebo nas redes sociais Quando eu publico algo da Skate Vacation Deixar um pouco claro pra você que tá assistindo esse vídeo agora Entender como que funciona E de repente até embarca com a gente nessa viagem que ainda dá tempo Temos aí um mês aí de processo Se você não tem vício, não tem passaporte, ainda dá tempo Então eu só tenho a dizer que é a melhor viagem que eu já fiz na minha vida E cara, é inesquecível, não tenho o que falar É o seguinte, me perguntam se precisa competir pra poder estar indo pro Skate Vacation junto com a gente Não, você não precisa competir É uma viagem onde você pode ir lá conhecer um pouco mais de skate Não necessariamente você precisa competir no Tampa AM e nem em outros eventos Você pode estar lá prestigiando e curtindo numa boa Então é uma viagem pra todo mundo, não só pra competidores Não é só pra quem anda bem de skate, é pra todo nível de skate Desde que você tenha condições e tenha vontade de ir É o melhor lugar pra ir, pra poder viajar e conhecer um pouco mais da cena de skate Ah, mas Bersot, eu não ando bem de skate, não consigo dar muita manobra, não acho legal Não, cara, a Skate Vacation tem espaço pra todo mundo Desde que você que seja adepto ao esporte, que esteja começando no esporte Que esteja apenas andando skate por diversão Não importa se você é velho, se é novo, se tem experiência ou não O importante é você ir e curtir a experiência E usufruir de tudo que a Skate Vacation proporciona nessa viagem Que são 11 dias de viagem onde a gente vai passar por várias pistas, vários picos Conhecer, participar do Tampa AM ali E presenciar ao vivo toda essa parada de skate Que é onde existe a cena de skate mais forte, é no Tampa AM E curtir a viagem com a gente Lembrando que eu vou estar junto, a gente vai estar gravando, se divertindo Fazendo vários vídeos aí pro canal LB Skate Então, mano, não perca tempo, que ainda dá tempo, rapaziada Corre, que dá tempo de participar e vem com a gente na Skate Vacation Eu não tenho passaporte e também não tenho visto Como que eu posso ir na Skate Vacation? É bem simples, basta você entrar em contato com a Skate Nation Que a empresa vai prestar toda a assessoria pra você tirar o seu passaporte, no caso E assim que estiver pronto o seu passaporte Vai ser agendado pra você fazer uma entrevista com o consulado americano E assim que você for aprovado, você tá com o visto em mão É bem tranquilo, bem rápido E a Skate Nation agiliza isso tudo pra vocês Assim, ó, bem rapidinho Quais os serviços prestados pela Skate Nation? Os serviços são os seguintes Passagem e de volta Seguro viagem Hospedagem Café da manhã E motorista pra poder locomover de um lugar pro outro Na pista bem tranquilo Tudo na responsabilidade Tá incluído no pacote Esses são os serviços que a Skate Nation oferece pra você Que vai estar viajando com a gente na Skate Vacation Ah, mas a Skate Nation é só no Brasil? Não, agora a Skate Nation também está com uma filial em Portugal Através da Laís Reis Ela tá responsável por trazer o pessoal também pra Skate Vacation Então se você é de Portugal e assiste o canal aqui Curte Quer ir com a gente na Skate Vacation Agora é a hora Porque junto com a Laís Reis Ela consegue separar um pessoal e trazer junto na Skate Vacation A última que teve agora na Califórnia Um pai e um filho aí de Portugal Foi junto com ela Foi uma experiência muito legal pra eles Inclusive o filho dele é um Que foram mais novos até hoje na Skate Vacation Então o contato da Laís Reis tá aqui na tela Você entra em contato com ela no Instagram Ou entra direto em contato com o e-mail da Skate Nation Ou através das redes sociais Tá tudo aqui na descrição Vamos lá, vamos junto Fala com nós, portugueses Quais locais irão visitar na Skate Vacation? Muitos locais aí Tipo como pista de skate Picos É uma trip voltada totalmente pro skate Então pode aguardar Que a gente vai conhecer muita pista da hora Muito pico E também o Skate Park of Tampa Que é onde vai rolar o Tampa M Então é um atinelado voltado pro skate Lembrando também que a gente vai ter os dias de day off A gente pode ir pra Rock Springs Onde tem aquele Cala nascente de rio Águas transparentes Mano, é muita diversão Muito da hora E a época do ano lá vai estar uma época de calor Então dá pra aproveitar bem esse parque Que bagulho vai ser ó Muita gente pergunta também Ah, eu quero comprar algumas coisas E a gente vai ter como comprar? Sim Na viagem da Skate Vacation A gente tem acesso Alguns dias pra poder consumir algumas coisas A gente vai nos locais que vende eletrônicos Que vende peças de skate Materiais E assim a gente consegue trazer as coisas A Skate Vacation também proporciona isso De você poder consumir Comprar materiais com uma qualidade melhor Preço menor E também coisas que você deseja consumir E bom, essa aí foi uma das perguntas Deixar o vídeo não muito longo Porque senão o vídeo fica estendido demais Fica um vídeo enjoativo É verdade Quer dizer, às vezes não Mas espero que eu tenha saciado as dúvidas de muita gente aí que tem sobre a Skate Vacation Já informo e afirmo novamente que vou estar indo agora no final de outubro pra novembro Junto com vocês na Skate Vacation Então se você tem interesse de ir Ainda dá tempo O contato está aqui na descrição, está aparecendo na tela também aí o WhatsApp Telefone pra você entrar em contato e embarcar com a gente Que vai ser uma viagem que vai ficar marcada pra sempre Tanto em vídeos quanto na sua experiência Porque, cara, é muito Skate, é muita diversão E pra quem não acompanhou ainda os vídeos do ano passado Clica no card aí que está disponível a playlist Você pode acompanhar Cara, que viagem épica Se você tem vontade de conhecer um pouco mais Skate Vivenciar um pouco mais É só vir com a gente Lembrando que o Breno e o Curirim Que participam aqui do canal Vai estar com a gente nessa viagem Então vai ser uma viagem muito legal Com a molecada manobrando, se divertindo Então vai ter muito conteúdo aqui no canal Então, mano, desde já, galera Se inscreve no canal se você não é inscrito Ativa as notificações pra receber os nossos vídeos aqui no canal Pra você que está com saudade do Breno e do Curirim aqui no canal Vai ter muito conteúdo vindo lá da Flórida Junto com eles Com toda a galera que está junto na viagem Caetano vai estar junto com a gente também Então vai ser uma parada muito da hora Eu vou me divertir bastante E eu quero que você que tenha condições Vem com a gente também Vamos lá gravar Vamos se divertir Vamos nadskate Participar do Tampa M De repente, se você tiver vontade de participar Fala com a gente Entre em contato aí com a Skating Nation Ainda dá tempo de tirar o passaporte, o visto Fazer todo o corre Pra ir com nós Vem, vamos lá Que vai ser da hora Então é isso Esse foi o vídeo pra vocês Eu quero agradecer a todos vocês Espero deixar a dúvida de muitos Que ainda perguntam Quando eu posto alguma coisa relacionada com a SkateVK Deixa aqui nos comentários Caso você tenha alguma dúvida Que eu vou responder todo mundo Vou responder um por um Desde que seja uma dúvida Que dê pra mim responder Mas qualquer coisa que vocês queiram Entender um pouco melhor Entre em contato Diretamente com a Skating Nation Tá todos aqui na descrição Os contatos Número, telefone, e-mail Pra você tirar todas as suas dúvidas Se você conseguir ir com a gente Nessa viagem Vai ser muito legal E mano Pode ter certeza Que a gente vai se divertir muito Então vem com a gente E é nóis rapaziada Até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau